Opa, tudo bem? Hoje nós vamos ver civis que ajudaram policiais a capturar suspeitos. A gente tá aqui no canal do Arquivo Obscuro, que é um canal muito top, que eu gosto pra caramba. Ele faz vários vídeos sobre coisas criminosas. Se tem coisa que a gente gosta de ver, é criminoso se dando mal, principalmente se for um civil que ajuda a polícia a capturar eles. Então, vamos lá pra gente assistir. De hoje, você vai ver um vovô que deu uma banda de letra em um adolescente. Caramba, mano! Já começamos no nível frenético. Um homem que dominou completamente um suspeito num posto de gasolina. Caraca, mas esse aí, o cara matou o ladrão, né? E um rapaz que salvou uma policial grávida de um ataque, utilizando todas as suas habilidades de jiu-jitsu. Nossa senhora! Cara, esse vídeo já começou no nível bem frenético, hein? Eu amo ver ladrão se dando mal. ...na Flórida, só pra variar, né? Onde um veterano do exército estava no drive-thru de um Starbucks... Ah, o cara queria só tomar um café. ...uma movimentação estranha. Acontece que naquele dia, em 24 de outubro de 2023, a polícia da cidade estava em perseguição de um homem de 39 anos... Nossa senhora, olha a cara de detonado que o cara ficou depois. É porque essa foto, pra quem não sabe, ela é tirada no momento da prisão, quando já é levado pra delegacia, né? O cara ficou arrebentado, né? ...chamado Michael Proud, que tinha acabado de invadir uma casa e roubar um carro. Durante a perseguição, ele bateu o veículo e tentou continuar a fuga a pé, mas foi bem aí que ele acabou dando de cara com o veterano do exército. Caraca! Mano, nos Estados Unidos as coisas são muito loucas, né? Olha só isso, a polícia lá é útil, né? Assim, não que a polícia do Brasil seja ruim, mas certas atitudes e certas coisas são péssimas. Está no Starbucks, passou lá pra pegar um café. Olha isso, mano, o cara foi pro Starbucks, qual a lógica? Não, tipo assim, esse é o ladrão mais burro do mundo, velho. O cara entrou na fila do drive-thru, não tem como você passar por cima do outro carco, tá ligado? E ele está fugindo da polícia, ele entra no drive-thru, não consegue sair, é preso. Muito bom. Inteligência nas alturas, né? Derruba os lixos, coitado dos funcionários, vou ter que limpar depois. Foi pego. Esse cara é o Shane Spicer, um veterano do exército que não ia deixar o Michael... Caraca, mano, olha a cara do cara também, né, velho? A cara do cara. A cara do maluco, mano, é assustadora, velho. Esse aqui parece ter ido pra guerra do Afeganistão e ficou lá uns 36 anos. Apesar de ainda ser cedo, o Shane já estava com disposição suficiente pra não deixar o Michael roubar o carro de uma moça que também estava na fila do Starbucks. No final das contas, o Michael foi preso e acusado de diversos crimes, incluindo roubo de veículo, invasão de propriedade e fugir da polícia. Meu Deus. Ele já tinha uma longa lista de crimes, então provavelmente vai passar um bom tempo atrás das graves. É, muito tempo, né, porque lá nos Estados Unidos as coisas funcionam. O departamento de polícia da cidade elogiou o veterano Shane pela sua coragem. Parabéns, Shane. Também estou elogiando. Nos Estados Unidos, é perfeitamente legal ajudar a polícia a capturar um suspeito. E no Brasil? Inclusive, em muitos estados, é ilegal negar auxílio à polícia caso um oficial solicite a sua ajuda. Nossa senhora, eu estou lascado, meu brother. Imagina o policial falar você tem que correr atrás do ladrão. Olha o meu tamanho. Sou gordo. Estou lascado. Vou preso, porque eu não vou conseguir. Tá, próximo. Em 3 de julho de 2023, dois policiais estavam questionando duas pessoas em uma calçada na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Não ficou claro pelas imagens o que eles estavam fazendo, mas o que quer que seja obviamente chamou a atenção das autoridades. Eles pediram para esse jovem que se identificou como o David sentar-se na calçada, mas o David tinha outros planos. É, sair correndo. Sabe... Ah, mano, não é possível. Ô, o policial aqui também deu mole pra caramba. Olha só como é que o cara vai só andando... O David tinha outros planos. Ó, ó. Tchau. Tchau, obrigado. Ó, o cidadão vai ajudar a polícia, ó. Não dá pra ver direito. Nossa senhora, o maluco de laranja já meteu logo foi um mata-leão. Na verdade, um mata-ladrão. Nossa, parece o CJ falando, né? Eu não fiz nada. Você só foi parado pela polícia e saiu correndo. Será que você não fez nada de errado mesmo? Desculpa, mãe. A mãe dele nem tá ali, mano. O cara deve estar maluco. Usou umas substâncias ilícitas vendido pelo Malcom. É o Malcom que vende lá no Todo Mundo Odeio Cris? Nem sei, né? Ah, o golpe baixo. Voltando um pouco, podemos ver o momento que esse nobre cidadão vestindo camisa laranja passou de carro pela rua. Ele viu... O cara tá na caminhonete gigante. ...e decidiu interferir. A parte mais engraçada é que depois de capturar o suspeito, ele saiu andando de volta pro seu carro tipo assim... Ah, tá de boa. Ajudei a polícia. Quase matei o ladrão ali. Tá suave. Vou embora. Tchau, polícia. Valeu. Obrigado, viu? O policial pediu o seu nome, mas acabou não divulgando. Quanto ao David, bem, o nome real dele é Miguel Hernandes e ele já tinha mandado de prisão expedido por roubo e... Imigrante. Além de posse ilegal de arma de fogo. Nossa, sim. Graças aos esforços desse verdadeiro herói, as autoridades retiraram um criminoso perigoso das ruas. É, Miguel Hernandes, não deu muito bom pra você, não. Próximo. Em 3 de agosto de 2023, na cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, uma policial estava perseguindo um homem de 39 anos chamado Steven Jimenez, que acabou de roubar um carro de uma mulher que estava viajando. A intenção dele era cruzar a fronteira com o México, mas, pro seu azar, ele foi interceptado por uma policial grávida que o avistou dirigindo como um maníaco pela rodovia. Caramba, cara. Basicamente, ele roubou o carro pra ele tentar escapar da polícia? Ele ia cruzar a fronteira com o México? E daí eu acho que a polícia dos Estados Unidos não poderia prendê-lo? Uma tática boa, mas a policial grávida foi mais inteligente. Depois de um longo tempo de perseguição, envolvendo inúmeras colisões, o Steven resolveu confrontar a policial grávida e ainda por cima quase atropelou um ciclista. O maluco tá... Nossa senhora. O cara queria só andar de bicicleta, mano. Muito bom. A arma dele é uma chave de rodas. Caraca, mano. O maluco ali só queria andar de bike, velho. Queria acordar seis horas da manhã com uma vontade de andar cinquenta quilômetros de bike. Sai da estrada. Ele é perigoso. Nossa, e o pior é que ele é muito ruim de roda, né? Olha as coisas que ele vai fazendo. O cara quase derrubou a placa. Mano, ele é meio burro, né? Ah, é. Aqui no caso eu sei que a policial é grávida. Eu já ia falar, é só ele sair correndo. Mas ele não sabe que a policial é grávida. Stop, ele tá correndo a pé. Que isso? Que isso? Meu Deus, o carecão ali quebrando o carro da policial. Não, tipo assim, o vídeo é civis que ajudaram policiais. Agora pensa a sorte dessa policial. Ela tá no meio do nada e vai vir um civil ajudar ela. Depois de praticamente destruir a viatura da polícia, o Steven acabou dando de cara com algum... policial. Não esperava. Ó. Cara, é muito azar do ladrão, né? Eles estão no meio do nada, parece um pedestre. ah, não, não é pedestre não, o cara... Caraca, tava na caminhonete também. Você viu isso? Ó, parece que pessoas que tem caminhonetes estão mais propensas a ajudar policiais, viu? Por isso que eu tenho um fox, porque aí eu não preciso ajudar ninguém, né? Nossa senhora! Só falta arrancar o gogó do cara aqui, né? Olha, ele tenta a linguinha pra fora. Não, tá suave, ele tá muito... Caraca, mano. Você é louco, o cara ficou no roxo. Mano, ele não desiste. Dá choque nele, policial! Mano, o cara não desiste. Ele só quer fugir. Ele ainda não tá aceitando que ele foi preso, né? Caraca, mano, na situação que ficou séria, né? O maluco brabo do óculos aí, ó. Tá doido. Cara, que bagulho sinistro. Tá doido, meu brother! Meu Deus, o cara tá ficando roxo. Gente, não era o dia da sorte dele, já que ele tentou roubar o carro de um cara que aparentemente sabe jujir. Eu também não queria estar naquele ar milagre. Eu também não queria estar. ...preso e acusado de assalto, agressão e resistir à prisão. Na delegacia, os policiais ainda descobriram que ele deveria estar usando uma tornozeleira eletrônica, mas arrancou a tentativa de escapar para o México. Eu não sei o que exatamente aconteceu com ele, mas torço para que, depois de tentar atropelar um ciclista e lutar com a policial... Que ele apodreça na cadeia. Olha isso, mano. O cara chutando o teto do carro. ...que ele passe um bom tempo na cadeia. Nossa senhora! Olha isso! Willoughby, em Ohio, é uma pequena cidade com uma população de aproximadamente 24 mil pessoas. Pequena! Incluindo um senhor bem folgado. E um senhor folgado! ...dentro de 2022, uma policial interceptou e mandou parar um carro preto cujo motorista é um homem de 64 anos chamado David. Acontece que o David estava... Cara, Estados Unidos é outro nível, né? Os carros que passam na rua. Você não vê nenhum golzinho quadrado. ...permitido para aquela área. Tudo o que ele precisava fazer era mostrar a sua carteira de motorista, mas ele acabou optando por dificultar as coisas. Olá! O monstro vai ser colocado. É por isso que eu estou deixando. 57 e a 35. Não dá para ouvir o cara falando. ...57 e a 35, senhor. Olha, ele estava quase no dobro da velocidade. ...porque você está saindo do carro, senhor? ...aí não tem muito lugar. ...nossa, esse senhorzinho tem muita cara daqueles velhos chatos na rua. Sabe quando você jogava bola? Na verdade, eu acho que você não vai saber, porque hoje em dia ninguém joga a bola na rua, né? Mas na minha época... A gente jogava a bola na rua, acho que estava a bola no portão do velho, o velho saía correndo atrás da gente, querendo rasgar a bola. A maneira que ele saiu do carro, se mostrando agressivo, ligou um alerta na policial que pediu para ele se sentar na calçada. aparentemente, ele não gosta muito de levar ordens de uma mulher e se acusa a cooperar. Ele é machista. Machista, pressou. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Caraca, mano, mas ele também é do tamanho da policial querendo, apesar de ele ser velho, né, querendo pegar o velhinho. Vendo a confusão, um outro senhor veio em ajuda da policial rapidamente derrubando a agressiva. Mais um cara em caminhonete. Ah, não, não é, não. Eu achei que era. ... Nossa senhora, ou o Gordinho chegou dando um... Jogou o velho no chão. O nervo ciático dele deve ter, ó, gritado. Ah lá, mais um cara na caminhonete, não vai ajudar. Oh, chegou mais um policial. Agora sim. Ah, já era pra ele, mano. Olha isso. Tem um, dois, três, quatro pessoas pra segurar um velho. Meu Deus. Eu acho que não é só com mulher, não. Não se faz com ninguém, né? Principalmente sou policial. Não sei que você queira ir pro matinho ali e levar uma... Né? Não demora muito para uma verdadeira multidão vir ajudar e imobilizar o homem. Graças aos esforços de todos, nenhum policial ou civil se feriu. O David foi preso e acusado de agressão e dirigir em excesso de velocidade. Agora o mais bizarro... Parabéns, David. Antes do juiz o sentenciar a seis meses de prisão, o David ainda teve a audácia de dizer que não fez nada de errado. Não, ele não fez nada, não. ...que ele apenas se defendeu da policial e que, na verdade, ele era vítima de toda a situação. Com certeza ele era vítima. Ó, nossa senhora. ...se preparando para ir embora quando ouviu sirenes de polícia se aproximando. Ele olhou pra rua e viu um homem correndo na sua direção segurando alguma coisa na cintura. Não demorou muito pra ele avistar os policiais atrás do suspeito gritando pra ele soltar a arma. Caraca, mano. Isso é muita loucura, né? Bill deu a sua versão dos fatos e se não fossem as câmeras da polícia, ninguém acreditaria no que aconteceu. Meu Deus, a polícia sobe em cima da calçada e vai andando na IPGTA, né? Ó, o maluco vai e tá só uma rasteira. O maluco cai, quebra os dentes. Ó, olha isso. O cara tá de bengala e ainda derruba o outro, mano. Ó. Caraca, igual o pizinho de capoeira. Cara, maravilhoso isso. Não posso te agradecer o suficiente. Pode sim, pô. Pagar um cheeseburger pra ele. Um Burger King, aquele que vem com quatro carnes. Graças a ele, a polícia pôde prender um suspeito de 18 anos de idade. 18 anos. E já fazendo cagada. Nossa. Ah, ia ser só pipoco pra todo lado e o maluco ia virar uma peneira, né? Os policiais provavelmente não teriam outra opção a não ser abrir fogo. Ó lá, eu falei, quebrou os dentes mesmo. Em 25 de julho de 2018, um oficial chamado Williams respondeu a um chamado num posto de gasolina de um Sands Club. Em 2018, Sands Club? Que isso? Uma camisa cinza estava andando desorientado e assediando as pessoas. Eventualmente, ele encontrou o tal homem e uma luta se iniciou. Aí vai ver o cara mesmo ali. Ah, caraca, sabia, meu brother. O policial é top. Ah, tá, não era o cara da caminhonete, não, mano. É esse aqui. Eu esqueci que caras de caminhonete são os que salvam policiais. Nossa. Olha a luta. O que é isso? O policial está levando uma surra. O outro só sai correndo. Aí todo mundo. Caraca. Nossa senhora, o gordinho do rego de fora arrebentou com o cara. Olha isso. Ó. Nossa, só ouviu os ossos quebrando. O suspeito é um homem de 34 anos chamado Emiliano Medina. Ele estava assediando as pessoas no estacionamento do mercado por toda a manhã e aparentemente estava sob influência de alguma substância. A situação rapidamente se tornou perigosa quando o suspeito tentou pegar a arma do policial e uma luta começou. as autoridades procuraram identificar o homem que deu um golpe arrebatador no suspeito. Não, destruiu o cara, né? Se ele não estivesse lá, o suspeito poderia ter fugido, já que o reforço do policial Gordinho do cofrinho, meu filho. Cabuloso. Ó, mais outro. Cara na moto. O estado do Michigan estava atrás de uma moto roubada. O piloto da moto, um homem de 21 anos chamado Michael Barber, roubou a moto... Mano, eu vou te falar, na real, se eu sou policial, o cara ali, eu sei que ele está erradão, me desculpa. Mas é só dar um toquinho pulado nessa moto aqui que resolve tudo. Amanhã, ele estava fugindo da polícia dele. Olha aí. A câmera da viatura do policial Gary capturou o final da perseguição. Passou por cima dele. Na IPGTA. Não, não é. Porque é a civil que ajuda, né? Então, caraca, mano, que isso? Destruiu a moto, o cara não consegue nem ficar em pé, vai tentar fugir, olha. O policial sai do carro para confrontar o Michael, que é quando perdemos o áudio. Uma luta começa e o oficial consegue colocar o Michael no chão. Tá porra do nada, voou ali uma, sei lá, uma garrafa, o que que é aquilo? Olha isso. uma luta começa e o oficial consegue colocar o Michael no chão. Só que bem nessa hora, um outro carro para no acostamento e um homem sai correndo do veículo. Acontece que ele é o irmão do suspeito, um rapaz de... Ah, que assim eu disse. ...19 anos chamado Travis, que veio atrapalhar o serviço da polícia e ajudar o irmão a fugir. O Travis coloca o policial guerra... Agora já era para o policial... Não. Mais um cara de caminhonete para salvar o policial. ...ficam numa luta injusta de dois contra um. Isso até que dois heróis também param no local e socorrem o policial. Cara... ...separando os irmãos e finalmente os prendendo. A pergunta é, nos Estados Unidos todo mundo tem caminhonete ou é quem usa caminhonete herói? Ambos foram acusados de inúmeros crimes e provavelmente passarão muitos anos na prisão. Ah, pelo menos vai ter tempo de repensar nas atitudes deles. Em 9 de outubro de 2017, também no Michigan, os policiais verificaram a placa de um carro e perceberam que haviam diversos mandados para o veículo, assim como múltiplas suspensões de licença. Percebendo a aproximação das autoridades, o suspeito, um homem de 26 anos, imediatamente fugiu, dirigindo por cima de uma calçada até uma avenida. Nossa! A perseguição se desenrolou por alguns minutos até que os carros se aproximaram de um shopping quando um motorista vindo na direção oposta percebeu o que estava acontecendo e desceu. Cara, a imagem está ruim do vídeo da polícia, hein? Olha! Dá para contar os quadradinhos na tela. Ah, o cara vai tentar fugir entrando no shopping. Bom foi o outro, né? Ele dedicou a vida do seu carro para bater e ajudar a polícia. Cara, eu tenho uma dúvida muito genuína. Será que a polícia ela arca com os custos do carro por um exemplo desse furgão que foi destruído na batida para ajudar a polícia? Eu espero que sim, né? Porque senão, pelo amor de Deus. Olha lá! Ah, não, quebrou uma lanterna e tal, mas mesmo assim, né? Olha! Ralando a cara do... Ralando a cara dele no chão. O suspeito foi preso pela força policial sem maiores incidentes. Os policiais disseram para os repórteres que não recomendavam ninguém a intervir dessa maneira, mas que nesse caso em especial, o motorista provavelmente salvou vidas. Afinal de contas, um shopping center lotado de pessoas o cara ia enfiar o carro dentro do shopping. É. Então é isso. Valeu, Arquivo Obscuro. Lembrando, se você vê um policial na rua em perigo, ajude-o.